Boa noite a todos rebeldes, indignados, com todo tipo de opressão, fascismo, racismo, machismo, capitalismo e bondamolismo. Aqui quem vos fala é a Lê Lázeros e está começando mais um programa Faz Escuro Mas Eu Canto. Música, ciência, educação, cidadania e muitas canções para te inspirar e ir às ruas, expulsar fascistas do Palácio do Planalto. E nesta semana estamos comemorando o aniversário desse velho quase centenário tal de rock'n'roll. E eu vou vir fazer um programa para aquelas pessoas que acham que rock e preto não se misturam. Pois se você acha isso, você não entende nada de rock nem de preto, baby. Ou então é o seu Jorge. Sim, aquele aprendiz de ator e dublê de cantor, alguns anos atrás, fez questão de dizer numa entrevista que rock não é um gênero para os negros. Engraçado que eu sempre ouvi isso na minha vida, daquelas pessoas com o biotipo caucasiano, mas nunca esperava ouvir isso de um negro. Muitas pessoas podem achar, assim como o seu Jorge, que o rock não tem a cara da periferia. Ou que você, para ser preto ou suficiente, deve ouvir estilos musicais como rap, hip hop, funk, samba, pagode, forró e etc. Nada contra esses estilos. Eu até gosto de muitas pessoas. Obrigado. 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 ...umblemente carliforiano Ben Harper, cantor, compositor que estourou nos meados da década de 90, numa fusão de blues-rock, reggae, gospel and pop-rock. E fechando, vamos ouvir Block Party Do grande vocalista da banda inglesa De Indie Rock Kelly O'Kereck A quem dica que é a melhor banda do gênero Então, sem mais delongas Sol na caixa e aumenta que isso aí é Rock and Roll Do grande vocalista da banda inglesa